Bom, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Bom, um pouco diferente de todos aqui, eu vou começar lá atrás, como eu sou novinho, foi quase ontem, né? E, assim, eu vou contar um pouco da história dos cegos na área de programação, um pouco da minha história, que veio quase junto com isso, né? E depois eu vou falar para vocês um pouquinho de paradigmas que vocês todos aqui me orgulham demais, é fantástico ver todos vocês construindo tudo isso que vocês estão construindo em tão pouco tempo de vida, né? E por isso que a gente tem que falar um pouco que para vocês cresçam nas carreiras de vocês quebrando os paradigmas, paradigmas tipo cego não dirige, logo, cego não tem carro. Quem falou isso? Eu tenho. Acho que eu já tive uns 30. Adoro carro. Eu não faço nenhuma extravagância, não bebo, não fumo. Digamos que trocar de carro, de vez por outra, é um vício. É. Então, mas vamos lá. Tudo começou lá em 70. Ninguém é nascido aqui. Talvez os pais de alguns de vocês. Aí, assim, hoje vocês veem... Alguém já mexeu com tela preta aqui? Mainframe? Tela preta? Não, né? Mas já viu? Já viu? Aí, imagina o seguinte. O que vocês acham? Mexer na tela preta é difícil, né, gente? Para baralho, né? Não tem mouse. Não tem íconezinho. Nada se mexe na tela. É zoado o negócio, né? Agora, você imagina mexer na tela preta sem ver nem a tela. Aí o bicho pegou. Nem o teclado, tá? Então, pois era assim. Era assim. Literalmente, era assim que a gente fazia. Pô, mas como vocês faziam assim? Meu, você ligava o terminal. O terminal era quase do tamanho dessa mesa aqui. A gente chamava de cabeção. É, sério. Precisava de dois caras para pegar o terminal. Aí você pegava, ligava o terminal. Quando você ligava, você apertava o botão e fazia... Legal. E aí? Bom, aí você contava até 10. Tipo, um, dois, três, quatro... Puta, a tela deve ter aparecido. Legal. Aí você ia lá e digitava, né? Digitava, tal, dava enter. De novo, você falava assim... Um, dois, três, quatro, cinco... Porra, carregou a tela do mainframe. Cara, não deu bip, não deu nada. Beleza. Deve ter carregado. Juro que você carregou. Aí você falava assim... Bom, como é que eu abro um programa que eu vou fazer? Aí você escrevia lá. I, espaço, sei lá. Programa. Enter. Beleza. Beleza. A tecla não travou. Nada aconteceu. Porra, abriu. Deve ter aberto. Juro para você que abriu. E aí? Aí você descia... Você fazia um, dois, três, quatro. Quatro vezes na setinha para baixo. Setinha para baixo existia, tá, gente? Mas era só no teclado. Está pensando que a vida é assim? Então, e aí você falava, porra, ela não deu nenhum sinal. Porque quando ela travava, o teclado, você apertava, ele fazia clac, 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 clac. Aí você fala, bom, não travou. Bom, legal. Então, eu estou na primeira linha de programa. Na primeira linha de programa. Juro que isso é verdade. Aí, assim... Aí, para mal dos pecados, você programava em Cobol. E aí, como é que você fazia assim? Como é que você fazia? Cobol, alguém já viu? É colunado. Só vale a partir da coluna oito. Aí eu estou mexendo com o Python, os caras viram para mim... A turma vira para mim e fala, olha, mas você tem que tomar cuidado. Que Python é indentado. Ah, mano, pera. Eu uso o VS Code, dou um tab, ele coluna para mim. Eu chegava o Cobol e fazia assim, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Opa, agora acho que eu posso escrever. Meu, faz isso num programinha Cobol. Os programinhas Cobol eram pequenininhos. Dez mil linhas. Cinco mil. É. Vocês acham que a vida é fácil? Eu fui líder em 2011, 2012. Do faturamento corporativo da telefônica. Você pegava programa ali que tinha... Os caras quebraram o programa, eles quebraram o programa porque não dava para... Não suportavam um programa maior. Era gigante. Hard Code? Mato. Isso existe. E detalhe, quando eu virei líder desse negócio, dessa bagaça toda aí, o cara chegou para mim e falou, meu, eu tenho um desafio legal para você. Eu sempre falo, gente, vou avisar para vocês um recadinho de carreira para vocês. Cuidado com o que você pede que Deus te atende. E, às vezes, ele te atende e você se ferrou. Então, nesse caso, eu fui para os Estados Unidos buscar meu cachorro, voltei. Quando eu fui, eu era líder de cinco projetos no Santander. E aí eu falei, não, não, me desaloca, me desaloca, me desaloca, me desalocaram. Falei, mas por quê? Porque eu não quero... Não, eu vou ficar 40 dias fora, vou buscar meu cão-guia e tal. E, pô, como é que vocês querem? Vocês querem que eu largue tudo por 40 dias? Não, não, não dá. Tá bom, então, nós vamos lá. Então, me desalocaram. Quando eu voltei, aí eu comecei outra vez. Meu, agora me aloca, me aloca, me aloca. Eu quero voltar a ser líder de projeto, quero ser líder de projeto. Quando eu vejo vocês falarem aqui de toda essa técnica, eu acho maravilhoso. Eu me sinto, assim, de volta para o reduto. Porque, quando você vira líder, nossa, cara, na boa, o que você paga conta do que você não consumiu é uma coisa fantástica. Você paga tanta conta do que você não consumiu, que é uma coisa fantástica. Você contrata o cara para ser fornecedor seu, você faz um acordo, programa, faz teste, faz acompanhamento, aí você fala para ele assim, dia 10 você vem aqui para a gente começar a testar, beleza? Beleza. O cara aparece, sei lá, dia 10 com desktop, não é com notebook, com desktop embaixo de braço, senta e começa a desenvolver. Você fala, vou matar o desgraçado. E aí o cliente chega para você e fala, então, você é o líder do projeto, tal. O cara não entregou. É, pois é, então. Ele não entregou. É, mas e aí que a gente faz? Então, o contrato é com você, eu te avisei a situação e você não fez nada. Ah, mas você é o líder do projeto. Ou seja, você vai pagar a conta. Fim. Mesmo que o problema não seja seu. Então, voltando, eu fui lá, voltei, e quando eu voltei, olha que coisa legal. Olha como é um problema você pedir desafio. Cuidado com o que você pede, que Deus te atende. Deus atendeu. O problema é o seguinte, tem uma vaga aqui. Você vai ser líder do faturamento corporativo. Meu, isso é a coisa mais importante que tem na empresa aqui. Inclusive, você vai coordenar uma equipe no Peru, tal. E, meu, processa 20 milhões de chamadas dia. Porra, fantástico. Bom, então, tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu já falei, qual é o lado ruim? Começa por ele, que vai ser melhor. Então, a pessoa que toma conta desse sistema hoje, e não era mentira, gente, vocês vão dizer que é mentira, mas não é. Ele tem 78 anos. Ele é terceiro, porque ele já foi contratado, ele era funcionário, aí os caras mandaram embora, mas precisavam dele, contrataram um comando de terceiro, tal, mas, poxa, já viu, né? Falei, tal, não, beleza, tal. E a documentação? Então, está na cabeça dele. Opa, agora sim. Falei, pô, vocês são loucos, isso ia acontecer alguma coisa. Não, não, mas, ó, é assim, tem código, tem código de programa, e tem arquivo, é só você sentar e debulhar. Então, lá tinha esses programas que eu falei, que os caras quebravam porque excedeu o tamanho do programa. Legal, né? Você olhava o programa que estava escrito, 711, faça tal coisa. Você pensava, que, what the fuck is that? Que porra é 711? Ninguém sabia. Aí você pergunta para um, pergunta para outro, aí lá pelas tantas aparece um iluminado e fala para você, ligação internacional. Ah, legal. Você fala, bom, beleza, então toda vez que vier ligação internacional, a gente fala, não, não. Se ela for, paga. Se for a cobrar, é outro código. Ah, bom, agora sim, agora está claro. Bom, gente, o que eu quero dizer é, a vida dos... Dei essa volta toda para dizer, a vida dos cegos não eram fáceis. A gente... Vocês falam, mas como é que vocês sabiam? A gente programava na louca mesmo, na memória, você memorizava, você construía um programa na cabeça, literalmente na cabeça, ia para o terminal, digitava, jurava para Deus que estava certo, o seu nível de erro tinha que ser zero. Porque não dava para corrigir. Como é que você corrige isso? Você não sabe onde está. Aí, bom, aí a gente desenvolveu um programinha, nós mesmos, em Cobol, que a gente mandava para as impressoras matriciais, e a gente pegava uma borrachinha, uma reguinha de borracha, e colocava por trás da folha, a cabeça de... A gente usava o caráter ponto, e a gente construía o braile, nós conseguimos uma vitória, a gente conseguia imprimir em braile usando uma impressora matricial daquelas de grande porte, ela não cabia nesse palco aqui. Era monstro. Mas ela imprimia em braile. Aí a gente conseguiu ler os programas. E aí o que a gente fazia? A gente, de novo, entrava lá no computador, dava um A para chamar o programa, A, programa 1, ou seja, jurava que tinha encontrado. Aí você dava um C, espaço, ponto, a literal que estava errado, ponto, a literal que deveria ser, ponto, enter, e jurava que tinha acertado. Então você tinha que ter um nível de acerto muito grande. Era comum você ver cegos que sentavam de costas para a mesa e jogava xadrez sem nunca pôr a mão no tabuleiro. Porque o cara tinha que ter memória. Ele tinha que ter memória. Não tinha outro jeito. Ele operava, e não é um trocadilho, literalmente a cegas. Não é um trocadalho do carilho, mas era isso. E aí foi evoluindo, começou a... Primeiro apareceu o OptaCon, era uma parada que era o seguinte, você põe a mão em uma caixa, você põe a mão em uma caixa, e a outra mão era igual a esse microfone, era uma câmera, você começava a passar assim na tela, ele ia lendo a tela e as letras iam sendo decodificadas na sua mão, elas iam formatando no seu dedo como se fosse... No formato que elas apareciam mesmo, que você estava enxergando, eram agulhinhas em alta velocidade que formatavam a letra no teu dedo e aí você começava a ler. Só que dois problemas, alguns problemas. Primeiro, você precisava ter sido alfabetizado conhecendo as letras em tinta, porque se você tivesse sido alfabetizado em braile, não adiantava nada, você não conhecia o formato que estava sendo mostrado. Esse era o primeiro problema. Segundo problema, você imagina aquelas agulhinhas em alta velocidade ali no teu dedo. Em 20 minutos você estava assim... Em 20 minutos, desculpa o termo jurídico, você estava com um tesão no polegar. Não, sério, o seu cérebro não processava mais, cara. Você lia e começava a misturar, você começava a confundir a letra, porque você não processava mais. Era muito estímulo. Bom, mas a gente se virou assim por um tempo. Aí depois vieram os leitores de tela no terminal, que aí eles falavam, era o princípio dos screen readers. E aí depois veio os screen readers no DOS, depois no Windows. Mais recentemente, a gente tem o Orca no Linux. E, bom, agora depois desse sofrimento todo, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha formação. Eu sou consultor, como já foi falado, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em análise de sistemas, uma outra em comércio exterior, porque eu trabalhei 16 anos com comércio exterior, tudo na área de sistema, desenvolvendo sistemas de comércio exterior, e uma terceira em gerenciamento de projetos. E aí era fácil isso daí. Hoje a gente põe tudo arquivo digital, você recebe o arquivo imagem, passa o ACR, converte, vira Word, etc. Mas não era assim. A vida não era desse jeito. Só existia braile, você tinha que alguém digitar para você, ou alguém ler para você, você anotava o que era mais importante. Para se gerar um livro em braile, demorava um ano, então, quando você recebia o livro, você não precisava mais. Para vocês terem uma ideia, na faculdade, na faculdade, a minha avó lia para mim, ela só tinha até o terceiro ano primário, e ela lia livro de economia do professor Edmar Baixa, então, ela lia assim. A demanda começou quando iniciou a poupança, e depois a economia travou, e aí geraram um novo tipo de venda que, novamente, não tinha ponto nem vírgula, não tinha nada. Tinha parágrafo, mas era a pessoa que se propunha a ler para mim. Então, era assim, ou aprende a ler ou morre. Então, ela lia, sem ponto, sem vírgula, e eu aprendia, ia lá e fazia a prova, e não fizesse para ver. O negócio era complicado. E aí, mesmo assim, eu fui me virando, quando eu fui fazer pós-graduação, já se tinha disponibilizado computadores, e já notebooks, a coisa já era mais fácil, a gente já tinha um outro nível de vida. Com isso, eu trabalhei, eu comecei com o mainframe, Robol, fiz de tudo, fui estagiário, programador, analista, consultor, líder de projetos, depois eu fui parar em SAP, aí fiz também de tudo, funcional, a BAPER, líder de projetos também, e aí eu fui, também gerenciei projetos. A coisa mais legal que eu fiz, foi, do baralho, foi o seguinte, eu gerenciei, uma época, um projeto, chamava-se Roadshow. O que fazia esse projeto? Primeiro, eu fui parar no Rio de Janeiro, na Baixada, aí era legal, era um negócio legal, você ia parar, se pegava de manhã, os caras iam te pegar de van, lá no hotel, lá no centro do Rio, bonitinho, levava lá para Caxias, na verdade, era cheirenho o negócio, e aí, à noite, ele ia te buscar, ele ia buscar, na época, isso em 2002, 2003, com uma areia turbo, 16 válvulas 2.4, e o cara vinha na linha vermelha, rasgando, ele vinha que ele passava as emendas do viaduto, você ia parar no teto e voltava, ele pegava 170 por hora, ali na linha vermelha, aí, pô, primeiro dia de boa, segundo dia de boa, terceiro dia eu falei para o motorista, pô, senhor Rogério, não é boa, pô, para dessa, não é, não, 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 sabe o que é, cara, é que eu já tive que fazer umas fugas aqui na linha vermelha, então, por isso que, assim, quando a gente passa em alta velocidade, aqui, 170, 180, e os caras já não arriscam, eu falo, não, está de boa, senhor Rogério, eu adoro quando o senhor corre, quando o senhor passa no viaduto assim, eu acho uma emoção incrível, quando a gente voa, eu voo quase no teto, é um negócio maravilhoso, não é, e, e o que que fazia esse projeto? E aí vai a outra parte que eu quero falar para vocês, é a quebra de paradigma, não é, o que que fazia esse projeto? esse projeto, ele recebia os pedidos de entrega do SAP, mapeava, certo? Literalmente, mapeava, alá, Google Maps, Eze, etc. Então, ele pegava aquilo, interpretava como um endereço, jogava num mapa, e soltava uma rota, e mostrava para o cara assim, ó, você tem que pegar essa avenida, ele recebia 20 pedidos, vamos supor, o caminhão tinha 20 pedidos, aí ele dizia assim, ó, saindo daqui, o primeiro que você tem que fazer é esse aqui, por essa rota, daquele lugar que você vai estar, você pega a outra rota aqui, vai e entrega o segundo, aí, não preciso dizer que isso era totalmente visual, eu nunca consegui logar no sistema, ele era visual, e eu coordenava essa equipe, vocês falam, como? Se você não via, se você não enxergava, como é que você coordenava uma equipe, da qual você não faz a mínima ideia do que está na tela, certo? Bem, existem dois métodos fantásticos que você tem, que é a quebra de paradigma, primeiro, quem não tem um olho, como faz? E aí, gente, vale um copo que o Eduardo vai entregar? Vamos lá, quem sabe, quem não tem um olho, faz como? Tem vários para olhar por ele, pô, tem vários, você empresta dos outros, você chega aqui e fala, Felipe, vem cá, o que está acontecendo ali, viu uma agitação, o que foi? Você pede para as pessoas olharem, ah, mas como é que você sabe que as pessoas estão olhando certo? Aí vem a segunda parte, confronta, ué, eu perguntei para uma pessoa, ela me disse uma coisa, perguntei para outra, me disse outra coisa, perguntei para outra, e aí você confronta, analisa e diz, olha, deve estar acontecendo tal coisa, certo? E aí você começa, e como é que você faz isso? Você compara, compara o que o fornecedor está te dizendo, qual feedback que o usuário está te dando, você diz lá, ah, vamos lá, me dá o arquivo para cá, quantos pedidos entraram? Entraram 50, fulano, quantas rotas, usuário, quantas rotas saíram? Ah, saíram 13, peraí, eu estou olhando aqui no arquivo, tem lá 10 caminhões, não pode ter saído 13 rotas, não dá, alguma coisa está errada, vamos lá, vamos começar outra vez, gente, e aí você vai confrontando, então o jeito de um cego ser líder de um projeto é sempre você saber perguntar, saber confrontar informações, saber analisar informações, porque nem sempre você sabe meter a mão na coisa, nem sempre você pode meter a mão, quando você pode meter a mão é uma beleza, é coisa de Deus, você tem o poder, você vai lá, mete a mão, abre arquivo, abre programa, abre pacote, faz de tudo, quando você não pode, você tem que saber perguntar, enfim, aí na minha carreira eu fiz várias coisas, depois fui parar em áreas de processo, e assim como eu, muitos cegos, o que mais acontece com os cegos hoje? Eles acabam, eles acabam trabalhando muito na área de negócio, por quê? porque você conhecer o negócio não é um problema, não há limite para o cego, mas desenhar uma tela há um certo limite, apesar que eu vou dizer para vocês, quem já viu o TDC Floripa, a TDC Porto Alegre, já viu a turminha que é cego, que programa com Visual Studio, que programa em C++, Python, .NET, Java, e vai por aí afora, e os caras fazem o diabo, os caras fazem muita coisa mesmo, e como é que programa? Cara, traz para o nível do código, traz para o nível do código, que à medida que ele entrou para dentro do código, não tem para ninguém, entrou para dentro do código, ele tem, a gente habitualmente memoriza mais do que as outras pessoas, claro, não é muito difícil você ver pessoas cegas passando por certos burnouts, acontece, claro, porque o que você olha na tela e vê, a gente tem que memorizar, certo? Então, a gente tem que memorizar, efeitos, memorizar comandos, não dá para ser intuitivo, tem que memorizar mesmo, a gente mexe muito no código, por isso que cego gosta muito de tela preta, e gosta muito quando vai para dentro do... 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 Visual Studio Code, etc e tal, por quê? Porque lá ele está no código, mexe para lá, para cá, ali, nós estamos de igual para igual, é a mesma coisa que tirar o mouse de vocês, e tirar as imagenzinhas, aí nós estamos de igual para igual. Gente, eu podia contar a história para vocês aqui da minha vida e das minhas passagens, cara, das inúmeras possíveis, as mais diversificadas, o João estava falando na palestra dele, de dividir, cara, você não tem ideia do que é pegar o pessoal lá no Peru e começar a ensinar para os caras que é assim, ó, você não pode somar duas horas com 30 minutos e 25 segundos, não pode, aí o cara olhava para você e falava, como não? O cara não pode, não é, ó, você está vendo um número só? Tô, 2, 3, 0, 2, 5, pois é, mas não é um número só, 25 é segundos, você vai lá, faz uma stringzinha, pega esse 25, joga para o outro lado, pega os 30, joga para o outro lado, converte os segundos em minutos, depois você pega aquele 2, é um outro campinho, joga para o outro lado, transforma ele em minutos, soma tudo, aí dá certo, se você somar os 3 de uma vez só, não vai dar certo, era uma loucura fazer isso, mas era isso, então se eu for contar histórias, histórias, tanto histórias de cegos, como histórias de programação, e de gerenciamento de sistemas, tinha, puta, cara, eu conto mais 8 dias seguidos, sem a gente sair daqui, e vocês vão dar risada, 99% do tempo, tinha as mais loucas possíveis, tem desde o cego que vinha vindo, bateu o pé numa cadeira, pensou que era escada, levantou o pé para cima, era um sofá, ele subiu no sofá, veio parar em cima da mesa, que era um sofá de costa para uma mesa, ele achou que era uma escada, bateu o pé, pôs em cima, desequilibrou, pôs outro, veio parar em cima da mesa, apelidaram ele de Homem-Aranha. E aí, e agora, bom, gente, primeiro, não sei se eu atendi a expectativa, mas uma coisa que eu queria dizer para vocês, gente, vocês estão, assim, com todo o gás na carreira de vocês, eu comentei isso com a Vanessa ontem, dei carona para ela, comentei isso, não assumam coisas, o Breno falou um pouco disso, das quais vocês não sabem, como eu falei aqui, não assumam que carro não interessa para cego, só porque você imagina que se fosse cego, não ia dirigir, logo não ia gostar de carro, tá, o cego hoje não é mais o cara que pede esmola, não é mais o cara que vende vassoura, e nem vende bilhete, ele é analista de sistema, ele é advogado, ele é professor, ele é humorista, ele é massagista, ele é fisioterapeuta, ele é até médico, tá, então, ele tem profissão como vocês, ambição como vocês, dinheiro como vocês, salário como vocês, e ele compra o que ele quiser, como vocês, ok, então, outra coisa, vocês estão falando o tempo todo de, de construção de, de web, tal, e coisa e tal, pelo amor de Deus, construam, e induzam, os seus clientes, a construir sites acessíveis, vamos lá, se não for pela boa vontade, se não for pelo amor à diversidade, porque a coisa que deve mover as pessoas é o amor à diversidade, certo, a diversidade, quando você deseja a diversidade, ela traz para você visões diferentes, isso agrega, e diversidade, eu não estou falando só do paraplégico, do cego, do surdo, eu estou falando, eu estou falando do trans, eu estou falando do homossexual, de forma geral, eu estou falando de qualquer um, entenda uma coisa, nós todos somos iguais dentro das nossas diferenças, esse é o tema principal, então, agora, se não for por isso, se não for, se vocês não conseguirem convencer, por tornar uma sociedade melhor, convençam pelo argumento econômico, vou dar dados, só do Brasil, o Brasil tem, um pouco mais de 20% de pessoas com deficiência, 240 milhões, vamos lá, 40 milhões, certo, vamos arredondar para 40 milhões, vamos fazer de conta que é 200 milhões, vamos arredondar para 40 milhões, dessas 40 milhões, você tem 48% que são cegas, ou declaradas cegas, porque tem baixa visão, e a visão delas é muito pequena, ou seja, é considerado cego, então, vamos trazer isso aí para uns 12 milhões, tá, com um poder aquisitivo, com tudo, isso daí você vai trazer para 5, 6 milhões de pessoas, é estatisticamente comprovado que toda vez que você, beleza, é estatisticamente comprovado que toda vez que você torna algo acessível, um produto, um serviço acessível, você leva com você, além daquele cliente, que é pessoa com deficiência, você leva mais 4 pessoas que são parentes, amigos, familiares, afins, ok? E, se nada, ou seja, alguém aqui, alguma empresa está dispensando pelo menos 1 milhão de clientes, de consumidores, alguém está dispensando? Acho que não, né? Beleza. agora, se nada disso funcionar, se nem o apelo social, nem o apelo econômico, então, aí, tomem cuidado com o apelo criminal, porque a lei brasileira de inclusão está aí, ela é uma das poucas leis que criminaliza mesmo, ela torna crime, e aí, no artigo 63 e no artigo 88, se você construir sites que não são acessíveis, o cara vai lá, olha o seu site, testa, chega à conclusão que ele não é acessível, bota você na justiça, e vai pedir uma indenização. Beleza? Se não for, vocês acham que os caixas eletrônicos começaram a ter um monte de fonezinho de ouvido, por quê? Porque o banco é bonzinho? Não, senhor, é porque a comunidade cega meteu todo mundo no pau. E não tinha a lei brasileira de inclusão, na época, a lei brasileira de inclusão começou em 2015. Então, hoje, e hoje, eu garanto para vocês que em breve tempo vai ter muito, isso aqui vai virar Estados Unidos, vai virar muito negro vivendo de meter processos para cima dos outros. Tá? É isso, gente. Obrigado pela oportunidade, eu fiquei muito feliz de estar aqui aprendendo muito com vocês. Espero que eu tenha dado um pouquinho para merecer o que eu aprendi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.